E ela é uma cantora aqui do interior da cidade de Bom Conselho, Pernambuco, pra quem tá vendo fora aí não conhece. E ela tem um histórico, muito, uma história sensacional na música. Ela cantava do lado de um cara que é um dos maiores nomes da nossa cidade, que foi Baxo Queiroba, né? Infelizmente foi o ano passado. A gente conversou até em outras lives mais sobre ele. E ele, ele realmente, eu, eu sou apaixonado por sanfona. A cara tocou o sanfona e eu fico babando. E Baxo Queiroba é um cara que ela passou, foi 25 anos, 25 anos cantando com mestre, né? O pessoal já foi de mestre, porque ele era um mestre mesmo, né? Até porque o povo já pensava até que eu era filha dele, né? Que ano! Né, vários lugares quando a gente tava, perguntavam se eu era filha dele e tal, não sei o que. Porque ele me pegou tão novinha pra banda dele, né? Que terminou realmente criando esse vínculo de pai, enfim. Apesar que, bom conselho, bom conselho, colocou muito na cabeça, outros tipos de coisa, né? Levava muito a maldade. É o ser humano, né? Né? Só que pra família, até a filha dele mesmo, várias vezes me ensai, quando é, me chama logo. Porque realmente a gente tinha um vínculo de pai e filho. Até porque eu convivi mais com ele do que a própria filha, do que os próprios filhos com ele, né? E tal. Então ele me pegou muito novinha pra estar na banda dele. E ele me criou, ele me, né? Então, foi muito doloroso sim a perca dele. Mas eu acho que seria mais doloroso se ele estivesse aqui, nesse período dessa pandemia. Eu acho que ele não teria entendido nada. Ter uma pessoa que era acostumada, todo São João, tal, viajando, fazendo o show dele. Primeiro que ele estava com a Zane, né? Então seria muito difícil, eu acho, ele ter passado essa época aí. Onde ele está, ele está muito bem melhor do que aqui. Tenho certeza disso. E onde eu estiver, vou levar ele sempre no meu coração. Isso todo mundo sabe. O Cíntia, das boas lembranças, assim, de alguma, tem alguma, uma história assim, que era a frente que tu falou de resenha, de ter vindo de pé, nada. Tem mais alguma assim, com baixo, alguma coisa. Rapaz, tem tantas, meu Deus do céu, tantas. Porque, se eu for contar todas as histórias que eu passei com o Basto, né? Eu vou contar aqui uma que foi já pertinho dele em si, que isso me marcou muito. Como ele estava com o Zane, ele não lembrava de muitas pessoas, né? E a única pessoa em cima do palco que ele lembrava, que ele pedia para falar no ouvido dele, tipo, introdução, tom de música, era eu.